Observe que não há nenhuma questão política e ideológica nesse, vamos chamar, embate. Na verdade é uma gentalha, como diria a doutora Florinda, filósofa mexicana, mãe do sociólogo Kiko. Porque não tem uma questão política e ideológica, nada disso. Tudo isso é uma fumaça para esconder a paralisia econômica e administrativa desse governo incapaz e de um presidente que não sabe o que está fazendo lá. É um personagem principal de uma peça de Unesco, é o teatro do absurdo que nós estamos assistindo. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. É o pior momento da história do Brasil republicano, em termos econômicos e em termos políticos. Observe que vocês nunca assistiram isso na história do Brasil. Não só como testemunhas presenciais ou, se vocês quiserem estudar a história política do Brasil, nenhum momento que haja, por exemplo, um partido de governo e que tenha, entre aspas, um debate desse nível. Basta recordar ontem um debate entre, com todas as aças, o Major Olímpio e Carlos Bolsonaro. Um xingando um de canalha, o outro de bobo da corte. Esse era o nível. É esse o nível. Não há um debate assim no campo ideológico, político, econômico, administrativo. Nada, nada. E a disputa que há entre Bolsonaro e Bivar, presidente da República e presidente do PSL, é o dinheiro. É o dinheiro. São milhões do fundo eleitoral e do fundo partidário. Não vem falar em transparência. Se tivesse ética e respeito à coisa pública, se recusaria a receber o fundo eleitoral e o fundo político. É assim, com mãos limpas, sem pegar dinheiro público para gastar em politicagem. Por exemplo, no final de semana, em São Paulo, teve uma conferência de neofascistas, racistas e antissemitas, onde estava presente Eduardo Bolsonaro como líder. Sabe quem pagou tudo isso? Você que nos acompanha. Um milhão de reais do fundo partidário do PSL. Então, eles querem é dinheiro. Não tem uma discussão séria sobre o presente e o futuro do Brasil. Observe, nas falas que vocês acompanharam, nada, nada. Quer dizer, é uma gentalha que hoje está no poder. E eu não sei onde eles estavam. Quer dizer, foi um fenômeno atípico e único, certamente, da história brasileira. Espero que foi o fenômeno eleitoral de 2018 que permitiu que essas pessoas que eram nada, eram nada, eram zero à esquerda, pudessem hoje determinar os rumos do país. Como eles não conseguem determinar? Porque não tem capacidade intelectual, não tem formação, não tem background, não tem estrutura. Eles resolvem abandonar os assuntos centrais do país e ficar discutindo assuntos de cozinha de baixíssimo nível, como eles são. Então, o debate, entre aspas, Major Olímpio Carlúcio, é isso. O presidente da República, o Buivar, é isso. Então, nós estamos, não sei até quando, nessa situação tenebrosa de ficar ouvindo essa gentalha que não representa o povo brasileiro.